Go down, go down, go down, go down Bring it up, bring it up, bring it up, bring it up Todo mundo se pergunta quem é essa miúda que está na rota Quando mexe seu corpo lindo e faz a dança que está na moda Baby go bala, 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 bala Baby go bala, 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 bala Baby go balancê Balancê Baby balancê Balancê Uwe lelelelelele Uwe lelelelelele Uwe lelelelelele Ué lelelelelele Ué lelelelelele Ué lelelelelelele